Dois pacientes com a Covid-19 de Passos foram transferidos para outras cidades. Põe no ar. Segundo informações, as duas pessoas de 30 e 61 anos foram transferidas de Passos para Santa Casa de Itajubá. Elas aguardavam vaga em leitos clínicos. As vítimas têm sintomas leves e moderados. A Santa Casa de Passos atingiu pela primeira vez neste final de semana a ocupação total dos leitos clínicos e também de UTI, destinados para tratamento da Covid-19.